mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de ar que eu tô de costa cara que isso mano vamos fazer a nossa nosso sistema mostrar a mulherzinha aqui de frente mano aí ó coisa linda hein mano tamo junto aí é nóis valeu e mano é o seguinte estamos com um vídeo aí aonde o pessoal tá pedindo bastante agora tu vai fazer um vídeo que o pessoal tá pedindo não mano agora nós vamos começar a seguir as sugestões dos comentários bom estamos aqui com o Quetzal aonde eu vou tentar fazer um Quetzal de guerra vou tentar pessoal vou tentar tá ligado eu não consigo fazer eu vou até demolir tudo aqui eu nem sei como é que eu faço aqui eu vou demolir essa parte aqui e tem aqui ó olha quem tá aqui ó Mineirinho cara deixa eu colocar em primeira pessoa e mostrar ele aqui Mineirinho dá um salto pessoal aí aô aô por bonito aí ó esse aqui é o Mineirinho para quem não conhece o Mineirinho tem uns links na descrição do vídeo aonde tá escrito mixer Mineirinho mixer metralha aonde vocês vão seguir esse esses links para ir seguir a gente no mixer porque live todos os dias né as lives elas acontecem a partir das 10 horas né que hora que você faz live no aí no mixer pessoal dá praticamente esses dias eu tô fazendo é de seis seis horas em diante de hora para poder parar e no período da manhã de vez em quando eu tô fazendo também mas é mais no período da noite mesmo para ser mais preciso entendi então galera é isso aí ó Mineirinho tá fazendo sempre sempre né espero que vocês gostem do conteúdo dele mano porque ele tá trazendo conteúdo muito bom cara o conteúdo favorável aí para quem gosta né de acompanhar aí e é o seguinte cara eu tô tentando fazer aqui aquelas aqueles quetzal de guerra porque vocês falaram para mim eu quero pvp se não tiver pvp eu vou parar de acompanhar o teu canal mano mas eu sou ruim pvp como é que faz então eu vou vou trazer aí vamos ver o que dá para fazer aí se vocês quiserem ver mais pvp mano ajuda aí porque eu sou ruim eu nem sei como é que que faz negócio aí mano você sabe como é que funciona pvp eu me dei o cara pvp mas tipo assim como que funciona o que é é só atacar meter bala né aí eu para mim pvp é matar gente agora é matar gente matar muita gente destruir base ser mal né igual o pessoal falou para mim o metácio é muito bomzinho metácio tem que ser mais mal eu falei mas como assim ser mal cara eu não consigo ser mal sou muito bonzinho com o pessoal tá ligado então é isso aí mano mas a gente tá aí vamos ver qual é que é deixa eu ver aqui mano eu vou fazer um negócio aqui eu não sei mano qual que me deu as dicas aí não sei quantas casinha dá para fazer mas eu vou fazendo aqui da forma que dá bom é o mineirinho ele tá em live agora né se ele começar a falar aí eu galera não sei o que é porque ele está em live né então vocês estão ligados entendam aí e eu estou atrapalhando a live dele porque eu gosto de atrapalhar a live alheia né é comigo é assim mesmo viu mineirinho eu gosto de atrapalhar eu sou chato e aí olha o jeito que vai fazer o negócio ficar bonitão aí mano nem sei como é que funciona não sei se é isso aí mano pessoal olha caraca o pessoal tá falando oi não é querendo dar mais ideia para o pessoal não mas você já tá com um barco de guerra não a gente vai fazer barco de guerra vão fazer quetzal de guerra vão fazer parasauro de guerra vão fazer tudo de guerra cara o pessoal tá falando para mim que o negócio vai ser meio insano né então eu tô pedindo umas dicas para o rancor que tô pedindo as dicas para o Gilberto também o Gilberto falou que vai me dar umas dicas não sei né Gilberto se você tiver assistindo o vídeo Gilberto dá uma dica aí cara é isso aqui mesmo que tem que fazer mano estou fazendo uma caixa aqui para proteger ele depois a gente faz aqui em cima é proteger o quetzal né é em proteger ele depois proteger eu vou fazer em cima aí fazer um negocinho fazer uma casinha colocar o gerador eita coloquei errado mas tudo bem não dá nada mano porque é que o limite limite de estrutura aqui tá top mano limite de estrutura aqui tá 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 chique mano o peso dele é absurdo não é o peso foi aumentado o bagulho é louco mano e mano link na descrição do mixer mano segue mineirinho segue metralha segue tudo junto porque se não seguir mano não vai participar do sorteio do vigor tá ligado vigorzinho aí 500 500 follow mano se eu não chegar 500 follow eu vou pegar e vou 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 dar para os meus parentes os códigos então vocês tem que ajudar aí mano aí é maldade não pessoal tem que ajudar se não ajudar como é que faz deixa eu ver fez a questão fala comigo digital você vem ver o canal digital estamos aqui fazendo uma live em cima da metralha deixa eu ver aqui mano agora eu fiz uma caixa e agora e agora depois eu vou aperfeiçoar isso aqui mano eu tenho é que tipo mano eu tô tão 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 complicado aí fazer os negócios aí mano que eu não faz tempo que eu não faço esses negócios aqui né sério faz muito tempo basicamente aí eu tô meio meio não né completamente noob cara é metralha ah porque deu um rollback aí você tá assim cara imagina aí mano imagina aí esquecer até os comandos esqueci como é que faz a questão toda aqui aí eu falar para você cara eu também faz um tempinho eu não não faço esses negócios aqui meu irmão que é o vício dos bagulho de guerra tá ligado e tem ninguém que não gosta do meu irmão não cara ninguém já falou que eu odeio meu irmão por causa de mim mano já viu isso aí o cara falou eu odeio você eu odeio você é por causa do seu irmão eu não sei porque o pessoal não quer tanto mano eu tava querendo dar o mal de um bichinho pra mim depois aí olha aqui a gente tá aqui a gente tá próximo onde era minha antiga base se você quiser tomar um geralmente vocês estão farmando metal com o que? picareta aí porque na picareta tá vindo muito cara não sei nem nem coisa nem lógica tá vindo demais 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 agora sim mano agora sim vamos ver aqui aonde eu acho os itens aqui metralhada base picareta etc a outra baú tá tudo dentro do cofre aí na parte de cima ah tá depois eu vou fazer aqui depois eu vou colocar as torretas aqui aqui já tá top deixa eu fazer uma uma porta ali pra mim entrar colocar o gerador já já faz mano vai ser uma coisa meio simples ali só pra dizer que tem tá ligado não é tão tão bichão barrudo mano porque não tá ligado né metralho ainda eu vou aprender a fazer um top depois vou mostrar pra vocês como é que faz pessoal pode ficar sossegado fazer algumas escadas deixa eu pegar aqui pronto tá ótimo pronto tá ótimo conseguiu fazer alguma coisa aí mineirinho é é eu tô meio que pegando a picareta ali em cima ali pra não poder dar uma farmada farmada do retalho tô deixando um pouquinho mutado aqui não repara não por causa que a minha filha tá doida querendo participar aqui do vídeo eu já imaginei tá toda animada aí vem eu tenho que fazer um sisteminha ali pra depois eu tá eu tenho que afundar esses negócios aqui mano eu vou fazer um negocinho diferente isso aqui só vai ser um teste tá ligado adianta vim falar pra mim ah metade esse negócio vai dar certo não isso aí é só pra mim pra mim testar a situação aqui tá ligado se não der muito certo fazer o que né mano eita coloquei aonde cara caiu aqui muito obrigado cara deixa eu pegar aqui vamos aqui vamos subir vamos cair aqui ae boa foi certinho onde é que eu queria eu achei que não ia ir mano mas foi ó tá tudo correndo bem aí por enquanto né mano acho que não vai ficar do jeito que o pessoal que tá esperando mas mas vai ficar tipo agradável eita vai ficar agradável na hora da guerra mano pelo menos né aham eita mineirinho apanhando pro gole tem gole aí batendo cê aí mano eita que level que ele é eita 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 meu deus eita eu tô gostando de domar golem viu cara eu não tô conseguindo ver o nível dele ah tá nível 204 eita meu filho me jogou lá no outro lado do mapa deixa eu colocar a escada que é melhor mano esse coeto só se mexe muito não pode se mexer assim cara você tem que ser mais mais cegado mano como é que pode mano você se mexe tanto você se mexe muito mano que isso isso é muito muito mexelão vamos colocar a escada então já que não vai dar muito certo isso caí de novo nossa metata vai ser aqueles cara que nunca fez e eu nunca fiz mesmo galera não adianta me falar que eu nunca fiz esse negócio não adianta nunca fiz e tô aprendendo ainda mas eu vou fazer um o que vocês vão ver o Gilberto vai me ensinar Gilberto você não é eu aí mano opa coloca escada 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 sei quase quase olha o bagulho buga aqui não coloca escada mano ae boa agora sim ó agora ficou top ó coloca as torretas aqui torretas ali enche de torretas aqui e enche de torretas pra tudo quanto é lugar mano o bagulho fica louco colocar mais umas paredinhas aqui e enche de torretas aqui também mano ou não aí fica o bagulho mais mais zica do mundo mano é depois eu ajeito ali bom pessoal tá indo tá indo devagarzinho bem cegadinho deixa eu ver se tem torretas aqui eu já vou colocar as torretas na posição certa porque se não colocar as posição certa não fica bacana e a gente tem que ir ajeitando devagarzinho pra não ter problema cara deixa eu ver onde tem as torretas aqui porque o Coisa tinha fabricado algumas pólvora tem vamos ver o que nós temos mais vamos ver torretas torretas cadê vocês tem as balas de canhão será que o Coisa usou todas as torretas mano acho que ele usou velho pra colocar na torre não sei se vocês viram a torre que foi feita lá fora pessoal são as torres lá fora lá que foi topzera mano a gente fez lá é isso ai mesmo acho que ele usou velho deixa eu dar uma olhada nos armários aqui não 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 caraca velho não tem não tem vou ter que fazer algumas aí atrás dos coisas que a gente precisa dos elementos tá difícil hein vamos ver é capaz de ter aqui tem 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 não também não tá zerado aqui tem uma se alguém quiser saber onde o mineirinho tá uma música me define eu me perdi perdi você me perdi me perdi me perdi de tudo lugar deixa eu ver aqui cara nossa mano tem que fazer as torretas cara não dá não dá não dá não dá estruturas fabricação metal elétrico mano não tem aqui muito o que fazer ah caraca velho tá difícil hein armas explosivos vamos ver armaduras armas compositor estruturas cozinha cama elétrico defesa defesa aí ó ah mano precisa de eletrônico cimento e metal metal a gente tem eletrônico tem uma quantidade mais ou menos aqui eu acho se eu não tô enganado não tem bala não tem bala metal tem bastante é tem bastante coisa aqui metal tem 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 até dá com pau aí quando diz a turma mano e aí depois tem uns eletrônico depois a gente vai atrás também de fazer alguns eletrônicos que eletrônico a gente tem como fazer de boa cara aqui ó aqui ó polímero aqui ó polímero deixa eu ver aqui aqui não precisa de mais nada vou colocar aqui você foi morto cara? foi um cargo? hahaha é isso rapaz esses povos aqui é muito ignorante não esses bichos aí é nervoso cara esse é o deixa eu ver aqui pra fazer polímero pra fazer coisa precisa de pérola pérola eletrônica a gente vai ter que formar essas coisas então essa torreta vai ficar pra depois cara eu não vou fazer torreta não depois a gente faz deixa eu ver se tem algum aqui no corpo do meu amigo não tem bom galera eu vou tá finalizando aqui ó a situação aqui mas lembrando galera aqui pra seguir a gente basta aí no mixer aí eu vou tá melhorando isso daqui fazendo aqui dando uma olhada nos tutoriais aí porque eu tinha metal é meio noob cara tô fazendo uma caixa gigantesca aí mas e aí né tem que fazer um negocinho bem feito negocinho aí porque eu tô pensando em colocar as torretas aqui e tal essas coisas beleza mas não dá pra fazer tudo do jeito que a gente quer então vou dar uma melhorada disso aí pra não ficar tão feio parecendo uma caixa gigante de metal né pra fazer um negocinho mais bem feitinho e vou trazer o tutorial pra vocês logicamente vou trazer tudo pra vocês lembrando que sábado agora tem pvp né o sábado já começa pvp se eu conseguir trazer algum vídeo do pvp eu vou trazer porque lembrando galera eu vou falar pra vocês a real eu trabalho fora então não é porque eu não queira também trazer o pvp eu trabalho fora então fica difícil a gente tá trazendo sempre né você morreu morreu Rapaz, não gradei muito Aquele povo ali não Morreu mesmo, olha lá Morreu Está parecendo ligeirinho, cara Você é louco Mineirinho é ligeiro Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar aquele like, aquele favorito Seguir a gente no Mixer, link na descrição Não se esqueçam de sempre estar seguido Porque o canal oficial de lives vai ser no Mixer Então não adianta vir falar pra mim Metralha, aonde está saindo as lives? No Youtube? Não, no Mixer mesmo Então tamo junto, é nóis, olha o Metralha Que vai com mais vídeo pra vocês, quer dar mais algum recado Galera, só quero agradecer a vocês Por estar acompanhando a gente Tanto no Mixer, quanto o Metralha Aí no Youtube Agora pela primeira vez gravando com eles, sempre um grande prazer E não se esqueça de deixar um follow No nosso canal lá do Mixer, galera E concorrer também com a gente Prêmios, Xbox Live, Game Pass e muitos Outros prêmios E desde já, um agradecimento total aí A Metralha e a torneira do canal Metralha VL Tamo junto aí, valeu, é nóis Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí